Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, tio, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando Tá piscando irmão, peraí Peraí, passei o cruzamento, agora eu vou ver Tá tiozão, então você tá piscando já sabe né irmão, tá gravando Estamos nós aonde, quem me acompanha sabe tio, nós estamos na correria das entregas malandro É, acabando de sair aqui do Residencial Mantiqueira E agora nós estamos indo lá para a Zona Sul maluco É lá no Jardim Contorno, na rua Pedro de Paroles, é nóis O sol vem para todo mundo aí no Jardim Contorno Parque Esperança, Jardim Paraíso, né mano Já morei aí tio, já morei Aí é o seguinte irmão, já estamos aqui né irmão, na correria das entregas Aqui nós não podemos bobear não tio Então é o seguinte, queria falar um assunto com vocês aí, hoje nós vamos tratar de dois assuntos Um É um assunto bem delicado, né Mas vamos deixar para a segunda parte aí O primeiro assunto que eu queria falar com vocês são as primeiras impressões Olha o Wallace ali mano, salve para você meu irmão As primeiras impressões da Fazer 250 Vou falar da Fazer de maneira geral e depois eu vou falar dessa moto aqui Antes de pegar a Fazer, mandei vendo uns vídeos aí na internet, né meu Umas dicas aí, inclusive do Valdo Araújo Olha o Natan, salve Natan Inclusive do Valdo Araújo, né meu Porra, está soltando um bagulho aqui, cara Minha capa de chuva está soltando, vou ter que prender ela aqui Calma aí pessoal Aí ó, soltinha, tá acontecendo, tá soltando tio Prendi duas vezes Vamos ver se agora não solta né tio Beleza? Beleza Então é o seguinte, vamos lá Hoje eu estou com dor nas duas pernas, cara A perna que eu machuquei Que eu quebrei, né E a perna, e a outra perna Estou com uma distensãozinha aqui na ponturrilha Olha o Luiz Está encontrando só com os camaradas hoje É tio Vou tomar pau de 150, mano É em hora, tiozão Aqui está molhado, mano O meu pneu é O pneu está slick, tio O pneu da face é foda, maluco Não dá não, tio Aqui está o trecho de pista molhada Deixa eu pegar aqui o O trilho Não dá Tem que fazer a curva de boa Teve um motoqueiro que morreu nessa curva aqui O entregador É tiozão Vai embora, Luiz É nóis, maluco Então é o seguinte Como eu estava falando Tomei pau da 150, né, meu? Os caras vão falar assim Tomou pau da 150 Tomei Pista molhada não dá não, tio Aí é o seguinte Como eu estava falando, né, meu? As primeiras impressões da Fazer Estava assistindo vários vídeos aí Inclusive um era do Valdo Araújo Lá de Labras O irmãozão aí Conhece já faz tempo aí pelo YouTube Conheci pessoalmente pelo Primeiro MTF Brasil Assisti o vídeo dele Me ajudou a tomar algumas decisões Assisti o outro vídeo também Que é bem visualizado Acho que está com 80 mil visualizações Falando sobre as primeiras impressões Sobre a primeira impressão da Fazer, né? O cara comprou E aí é o seguinte É... Realmente bateu Com tudo que esse vídeo falou, né? É... A regulagem do amortecedor traseiro São cinco regulagens, né? Eu acho que ela está na regulagem do meio Que acho que vem de fábrica Não sei, o antigo dono deixou Na regulagem do meio Quando você está com peso atrás Que você vai passar no redutor aqui Por exemplo, assim, ó Ela... Ela bate a traseira, né? É... O cursor do amortecedor é curto Então eu preciso até aumentar a regulagem Achei uma moto dura, né, meu? Porque... Assim como a... Ela não é tão dura quanto a CB300 Que eu já tive uma CB300 Mas ela é dura Eu achei ela mais dura do que a... A Titan É... Que mais? Que eu achei A velocidade final dela, né, meu? Eu achei que ela poderia dar mais O máximo que eu consegui Foi 138 km Eu acho que eu nem registrei isso em vídeo Não sei Não me lembro, né? Ah... Que mais? Falando sobre a Phaser Ah, tem um barulhinho no motor Né? Que... É característico da Phaser, né? Eu já sabia disso Mas eu estou estranhando um pouco isso Fica tec, 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 tec Né? Ó, não sei se dá pra ouvir Não, em alta não... Aí, ó É em baixa Não sei se está dando pra ouvir Mas sei lá, né, meu? A impressão que dá é que o motor está batendo, né? Até fiquei encarnado com isso Troquei ideia com... Com alguns mecânicos e tal Fiquei lá na Yamaha E ele falou Não, isso aí é normal É o normal O barulhinho dela é normal Certo? Agora, a minha impressão Com relação a essa moto aqui, tá? É uma moto segunda mão Peguei de um cara aí, né, meu? O cara não é loja de carro Não é loja de veículo Né? Nem de moto, nem de carro Mas o cara faz um rolo lá na casa dele Faz uns rolinhos lá Ah, meu Essa moto tinha muito problema, cara Ainda tem Tem os momentos Tem os problemas que eu levei no mecânico E já identifiquei O mecânico já identificou Como troca de óleo da bengala É... O que mais? Peraí Aí, ó Seta não tem, tio No bairro não precisa usar seta, né? Peraí que nós vamos aqui na rua Pedro de Parólios Já a gente volta a trocar ideia Essa aqui é Pedro de Parólios Pra quem não sabe Aqui é o Jardim Contorno Ficando na zona sul, tio Na zona sul de Poste de Caldas Ou é essa casa aqui Ou é essa, né, tio? 178 É, vamos ter que chamar no zap Número 290 Marcaram 200 É, um salve aí, ó Pessoal que mandando Mandando É, whatsapp aqui Um salve pro Wesley Que é inscrito no meu canal É nóis, tio Todo mundo preocupado com a minha esposa aí Então vamos lá Achamos o número Eles sempre colocam lá Isso é muito bom Pra facilitar pra gente, né, cara? Facilita muito pra gente É... Eles colocam o número de telefone Aí quando eu não acho O número A gente É... Entra em contato Através do whatsapp Número 290 É aqui Certo? Peraí, vamos entregar aqui a pizzinha Já a gente volta a se falar 42 reais Maquininha de cartão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Música Prontinho irmão, entrega feita, mandar um salve é para o Wesley, o Wesley trabalha lá na etapa junto com o Marciel, salve para você meu irmão, é nóis Então como eu estava falando né meu, essa moto aqui cara, tinha muitos problemas O óleo da bengala eu já falei, não tinha pastilha de freio, não tinha pneu, como vocês viram aí no primeiro vídeo eu falei, o primeiro rolê com ela Tive que colocar um pneu, estava lisinho, estava carequinha, preciso trocar o pneu dianteiro também E tem umas outras coisas para arrumar irmão, tem muita coisa para arrumar, tem que deixar ela de um jeito Porque o que acontece, a flecha de prata, a minha titãzinha 150 Eu deixava a manutenção totalmente em dia, eu podia passar no cantinho da lombada, podia fazer qualquer coisa Mas a manutenção era impecável, não tinha erro, deixava a manutenção em dia, era a parte de freio, parte de motor, vazava uma gota de óleo Entendeu? Parte, é... Relação, relação inteira, eu troquei o pneu, na outra semana eu vendia a moto, você entendeu? Era de primeira mesmo cara, o cara que catou a moto meu, só tinha que lavar, porque ela estava bem suja Né meu, eu não tinha, não tem tempo de lavar a moto, infelizmente O tempo que eu tenho livre é para descansar, então de vez em quando eu peço para o parceirão que trabalha lá comigo Eu fico pago para ele, para ele lavar a moto para mim Porque eu não tenho tempo de lavar a moto, então eu deixava a moto impecável É o que eu vou fazer com essa aqui, tá? Achei de problema, mas eu vou deixar ela impecável Outro problema que ela... Ela está apresentando também É... Tem que dar uma olhada na parte de injeção eletrônica, né meu Tem que limpar os bicos, ver a parte de vela É... tem que... Trocar o filtro de combustível Porque eu sinto que ela está meio amarrada Sabe, tem que dar uma olhada nas válvulas e tal Estou sentindo que ela está meio amarradinha, né? Mas aos poucos a gente vai acertando Então como eu falei para vocês, eu ia falar sobre dois assuntos Vou deixar esse vídeo que ficou longo, né meu Então fica aí o vídeo como as primeiras impressões da Fazer 250 E aí eu vou abrir um outro vídeo É... falando sobre o outro assunto Beleza pessoal? Então é isso aí Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês E meu, toma cuidado com os motoristas, cara Porque não está fácil não, mano Principalmente que em posse de caudas Você que é de posse de caudas Toma muito cuidado Eu não tenho andado com a câmera ligada direto Mas já estou providenciando isso Porque... É... Eu já perdi vários flagrantes Entendeu? Inclusive Um dos flagrantes foi ontem Um senhorzinho lá Estava na rua da Unimed Descendo a rua da Unimed Ele fez uma conversão na minha frente Totalmente proibida Ele fez um retorno, né? Você imagina aqui assim Na Unimed lá é assim, ó Tem duas faixas, né? Uma de ida e outra de volta E tinha uma abertura aqui Pra quem sai da Unimed, né? O que que ele fez? Na minha frente ele virou de uma vez Juntei no freio Graças a Deus eu estava em baixa velocidade E aí eu reclamei com ele Eu falei Ô mano Que que é isso, cara? Você tá louco? Você vira na minha frente Uma conversão proibida sem dar seta Ele virou pra mim e falou Vai mais devagar Vai mais devagar, cara Eu estava a trinta por hora Eu falei Eu estou a trinta por hora, tio Você tá louco? Né, meu? Então, sinceramente, cara É, tá complicado, bicho Quem anda de moto aqui em Poço Sabe do que eu tô falando Os motoristas sempre acham Que tão com a razão Mas sempre, cara Toda vez que você vai falar alguma coisa O cara já Pô, mas você saiu do nada Eu olhei e não tinha ninguém E de repente você apareceu Eu falei Meu Cara, eu juro por Deus, cara Eu nunca Quando eu tô de carro Eu nunca fechei motoqueiro Mas nunca Porque eu tô sempre atento Nos dois Nos três retrovisores Né, meu? E quando eu vejo que Que É Mesmo assim Eu olho no retrovisor Aí eu volto de novo Olho de novo Eu dou uma olhadinha pra trás Esse cara tá trocando de faixa toda hora Deu uma buzinadinha Senão ele troca de faixa Cima de mim Você entendeu, pessoal? Então é o seguinte, cara Muito cuidado Tá? Mais uma vez Agradeço a todos aí Que acompanham o canal Barberá de Poços de Caldas Né, meu? Sem palavras, cara Carinho é muito grande Tá vendo cara De todos os lugares Aí de Poços de Caldas Todos os bairros Todas as cidades Aí acompanhando o canal Meu, muito obrigado Membro de coração E é nóis, tio Fica aí com os vídeos anteriores Aí, meu Dá uma moral pra nóis Tchau 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 Tchau